Como definir metas em marketing digital? É muito importante num projeto de marketing digital que você está trabalhando aí na sua empresa que existam metas, metas muito claras. Por quê? Às vezes são definidos alguns objetivos do marketing digital, mas por eles não serem específicos, abrem margem para muito erro e muita discussão lá no final do ano, na hora que vai ser feito aquele levantamento de metas cumpridas. Você precisa pensar no quê? Um objetivo como, por exemplo, aumentar as vendas. É um objetivo, todo mundo vai trabalhar para aumentar as vendas. Mas é importante que essa meta seja o que a gente fala que é SMART. O que é uma meta SMART? É quando a meta é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. A sua meta SMART precisa ter todos esses elementos para que você consiga efetivamente mensurar e a equipe depois não venha com aquela desculpa de que não tinha entendido bem qual era a meta. Então, a gente vai passar por cada um desses tópicos para ficar mais claro e você poder definir, então, a meta bem bonitinha aí para o seu marketing digital e todo mundo trabalhar com afinco atrás dela. Quando a gente fala que uma meta tem que ser específica, é que ela tem que ter muitos detalhes, tem que ter uma riqueza de detalhes muito grande. Por exemplo, a gente coloca ali, aumentar as vendas. Mas só aumentar as vendas basta? Não, tem que aumentar as vendas do produto A, B e C. Ou aumentar as vendas de determinada categoria. Ou aumentar as vendas em tantos por cento em comparação com o ano anterior. E aí a gente já começa a avançar para a segunda parte, que é o que? Mensurável. Além dela ser específica, depende para algum produto, ou serviço, ou categoria de produtos, você também tem que ter uma forma de mencionar numericamente se a sua meta foi atingida. Por exemplo, aumentar as vendas do produto A, B e C em cinquenta por cento em comparação com o ano anterior. Viu que é muito mais claro do que simplesmente aumentar as vendas? A gente já falou quais são os produtos que a gente deseja aumentar as vendas e em quanto que a gente quer aumentar essas vendas. Então, fica muito mais fácil quando chegar no final do ano, fazer um comparativo ano a ano, por exemplo, e aí você vê que realmente as vendas aumentaram em cinquenta por cento. Mas não basta a meta ser específica e mensurável. Ela tem que ser atingível. Então, na hora que você vai colocar ali a meta, não adianta colocar uma meta, vamos aumentar em cinquenta vezes o nosso faturamento, se isso não for verdadeiramente possível. Por quê? Quando você coloca uma meta que ela é realizável, ela é atingível, o que vai ser feito então? Ah, nós temos de janeiro até dezembro para conseguir bater a nossa meta. Então, o que nós precisamos fazer nesses doze meses para que isso seja realmente possível dentro das possibilidades do nosso cenário? Então, ah, vamos ter que contratar mais vendedores. Ah, quando que você vai contratar esse vendedor? Quais são as características que esse vendedor precisa e o que ele vai trabalhar especificamente? Aí ele começa a trabalhar tal dia. Legal, ah, a gente também precisa aumentar o estoque, melhorar nosso processo produtivo. Ah, eu preciso criar promoções em datas específicas. Tudo isso vai compondo uma estratégia que para nesse período ela seja realmente atingível. Então, sua meta vai ser atingível graças a você ter uma análise clara do que você vai ter que percorrer de janeiro até dezembro para que isso seja realmente realizável. Em seguida, você tem que pensar também se essa meta é o quê? Relevante. Pensa só, a empresa como um todo tem as suas metas a serem batidas. Então, é muito importante que a sua meta de marketing digital esteja alinhada, muito atrelada à meta da empresa como um todo. Não adianta você querer aumentar as vendas dos produtos A, B e C, só que a empresa está querendo outros produtos diferentes desses que você selecionou ali como meta para o marketing digital. Então, é muito importante você atrelar a sua meta do marketing digital com algo que é relevante para o seu negócio, para a sua empresa. E aí ela vai estar se enquadrando melhor nessa questão do Smart. E o T é a questão do temporal, como a gente já meio que acabou comentando durante a explicação aqui. Você precisa definir um tempo, sim, de quando você vai verificar essa meta de novo para que todo mundo saiba que até aquela data, até aquele tempo determinado, todo mundo precisa bater essa meta. Então, todo mundo vai trabalhar com mais energia porque sabe que o tempo é finito. Se a gente não define uma data específica para voltar ali e verificar quando a meta foi batida, ela fica no ar, fica em aberto. Aí, para alguns pode parecer que é em seis meses, para outros é daqui um ano, dois anos. E aí fica uma coisa que não são todos trabalhando em conjunto para atingir essa meta Smart. Espero que essa dica aí te ajude a definir metas mais claras, mais inteligentes para que você consiga atingir todos os seus objetivos com o marketing digital da sua empresa. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se você não é inscrito no nosso canal, clique e inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos e eu te vejo na próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.